Fala aí pessoal, beleza? Vídeo deste canal, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho porque a gente vai falar neste vídeo aqui sobre a vitória, até certo ponto sofrida pelo segundo tempo do Flamengo sobre a equipe do Goiás. O primeiro tempo muito bom, a escalação acertada do técnico Paulo Souza, para mim foi a escalação ideal para entrar em campo contra um time que sabidamente jogaria daquela forma. Os times do Jair Ventura são assim. Qual foi a estratégia usada pelo técnico do Goiás? Tomou o gol no primeiro tempo, praticamente só se defendeu, o Goiás teve uma finalização na primeira etapa, um chute do Pedro Raul, bizonho para fora, chance e oportunidade que é criada por meio de um erro, eu acho até, saída de bola do Hugo, que dá um chute para frente, a bola acaba voltando e tal, e aí o Pedro Raul recebe a bola para chutar para fora. Então foi o primeiro tempo que o Flamengo dominou completamente o time do Goiás, poderia ter feito mais gols, não criou mais oportunidades, porque acredito que o time do Goiás se armou daquela forma. Destaco aqui o posicionamento do Gabigol, principalmente na primeira etapa, jogando como um meia. Então qual foi a estratégia do Paulo Souza? Tudo bem, vou jogar contra um time mais fechado, o que eu vou fazer? Deixo o Pedro fixo na área, Gabigol se junta a Everton Ribeiro e a Rascaeta com movimentação por todo o campo de ataque, ele teve essa prerrogativa, para proporcionar mais oportunidades por meio de criação. E foi isso que ele fez, ele deu um passe espetacular para o Matheusinho fazer o cruzamento, encontrar o Pedro na área, gol do Flamengo, o Pedro sabe muito bem fazer isso. E também criou uma oportunidade, fazendo um cruzamento espetacular no segundo pau para o Bruno Henrique. Agora, Paulo Souza se diz satisfeitíssimo, é por aí? Eu acho que o segundo tempo foi até preocupante, a gente vai explicar o porquê neste vídeo aqui, que tem o patrocínio do OneFootball, que vai proporcionar a você, já está proporcionando a você, aliás, um concurso cultural, em que você pode ganhar a camisa ou de Real Madrid ou de Liverpool, de uma das duas equipes que vão disputar no próximo sábado a final da UEFA Champions League. Quer saber como funciona? É o seguinte, você vai entrar, clicar no link, primeiro link, aqui na descrição deste vídeo, tá? Uma vez que você clique, vai abrir um formulário que é igualzinho a esse aqui. Aí você vai ter que fazer, no link que está no formulário, o download do aplicativo OneFootball. Depois é só preencher o formulário, colocar alguns dados seus, escolher qual a camisa que você quer e pronto, você está participando deste concurso cultural, proporcionado pelo melhor aplicativo de futebol do mundo, com estatísticas, reportagens, melhores momentos dos jogos do Campeonato Brasileiro, isso é bem importante, tá? Assim que as partidas acabam, em alta definição, eu uso para trabalhar e recomendo a você que use o aplicativo OneFootball. E você quer ver os jogos do Flamengo na Libertadores? Outsider Tours vai levar você com avião, ingresso, hotel, tudo a preço super acessível, tá? Tudo com preço super acessível, melhor dizendo, tá bom? E também vai levar você a dar tempo ainda, tá? De você garantir o seu lugar na final da UEFA Champions League, tá bom? E vai ser disputado em Paris no próximo sábado. Você pode ainda garantir o seu ingresso com o Outsider Tours e a sua viagem. E Copa do Mundo no Catar, eu vou, eu estarei no Catar com o Outsider Tours. Então o link está aqui na descrição deste vídeo, você entra no site da Outsider Tours e planeja a sua viagem, beleza? Vamos lá. Eu falei muito aqui sobre o primeiro tempo, agora eu vou falar sobre a segunda etapa. Eu não concordo, e assim, o Paulo Souza não ia dar o tiro no pé de falar que não, o Flamengo não foi bem no segundo tempo, acho que ele tem a consciência disso. O objetivo do Jair Ventura era levar o jogo ali até uns 30 minutos do segundo tempo, perdendo por 1x0 para tentar uma bola meio invadir ali, fazer o gol que levaria ao empate, que era o grande objetivo dele nessa partida, tá? Ele faz duas alterações, o Jair Ventura, que apontam para isso no segundo tempo. Ele coloca o Nicolas, o Cavani da Amazônia e o Felipe Bastos, né? No lugar do Elvis, que fez uma partida horrorosa, aliás, acho que deveria ter sido expulso, inclusive, bateu pra caramba, o Bruno Henrique apanhou muito e muito do Elvis no primeiro tempo, tá? E ganha ali mais poderio ofensivo. Qual era a jogada do Goiás? E aí o Paulo Souza falou sobre isso. Bola longa, ou para o Daniel Monti no lado esquerdo, ou para o Apodi no lado direito. E foi numa bola que até, pra mim, teve uma falha do Ayrton Lucas, acho que não foi falta, em que o Apodi chega cara a cara com o Hugo e acaba chutando pra fora, porque estava em condições físicas bem desfavoráveis naquele momento. Ele sai logo depois com o Caimbras, né? Então, o Flamengo, claramente, ali, no segundo tempo, como vem acontecendo em alguns jogos, ele recua, né? Chama o adversário pro seu campo. Aconteceu isso, assim, falando de algumas partidas, não são muitas, tá? Mas eu vou citar algumas aqui. Contra o Atlético Mineiro, em Cuiabá, ali, o início de trabalho ainda do Paulo Souza, no jogo do sábado retrasado, né? No último sábado, na semana passada, contra o Ceará, acontece isso no segundo tempo, e agora, mais uma vez, contra o Goiás. Eu acho isso preocupante. A explicação foi dada ao Paulo Souza, evidentemente, na entrevista coletiva, a gente passa aqui pra vocês, ele fala que o time perde um pouco de intensidade, tá? Intensidade significa muita coisa. Eu não gosto nem de usar esse termo no comentário. Por quê? Pode ser intensidade em troca de passes, em marcação por pressão, em movimentação dos jogadores no ataque mais posicional, ou seja, quando o time tem a posse de bola contra uma defesa mais bem postada, como foi o caso do Flamengo nessa partida, né? Então, há uma queda de desempenho físico clara nos segundos tempos, clara, né? O Flamengo não consegue, até por causa da maratona de jogos, né? Ter a mesma força na marcação. Por isso ele faz as alterações, tá? É importante você entender. Por que que o Andréas entra? Por que que o Thiago Maia entra depois? Por que que o Lázaro entra na partida? Evidentemente, porque ali ele vê um problema físico pra exercer a marcação, pressão do time dele, né? Então, o Flamengo que recua, agora a gente precisa entender o motivo que leva a isso. Na minha opinião, é um time ainda que sofre fisicamente. Isso tem acontecido de forma sucessiva nos jogos do Flamengo, no Campeonato Brasileiro. Quem tá jogando pra ser campeão? Ninguém. Ninguém. O Flamengo chega ali e precisava vencer. Eu acho que esse é o objetivo, tá? O Flamengo com cinco jogos no Maracanã precisando das vitórias, já ganhou dois, vence o segundo. Então, com um desempenho que vai oscilar ainda, gente. É o que eu falo sobre vários times aqui do Campeonato Brasileiro, que disputam o Campeonato Brasileiro. O problema de oscilação no Botafogo é muito grande, né? Tudo bem, a gente pode falar aqui sobre um elenco mais modesto do Botafogo em relação ao Flamengo. O Botafogo vem obtendo resultados, mas está jogando bem? Não jogou bem contra o Juventude. Tampouco contra o... Deixa eu até fechar aqui um pouquinho, rapidamente, porque eu estou aqui numa cabine de transmissão, num estúdio de transmissão, onde comentei o jogo para o exterior. Não jogou bem contra o Fortaleza, não jogou bem tampouco contra o Flamengo. Então, a gente tem vários times oscilando bastante ainda. É um início de trabalho. Não sou eu quem vai falar assim, manda embora o Paulo Souza. Não é do meu feitivo isso. A gente aqui vai apontar virtudes do trabalho e também defeitos. Para mim, é um time que ainda recua bastante nos segundos tempos. A explicação dele é essa e a gente diz por aqui, tá bom? Saudações, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.